O repórter Maranhão volta a falar aqui direto do 33º Batalhão. Na nossa frente aqui o senhor capitão Carlos, que comandou a operação, coordenou a operação e foi realizada pela área do 33. Capitão, senhor capitão, muito boa noite. Uma explanação a respeito dessa operação que foi realizada hoje na região de Carapicuíba. Muito boa noite. A operação é uma operação desenvolvida pelo grande comando da capital. Ela é denominada Operação Força Metropolitana. No caso do município de Carapicuíba, ela visou combater o roubo outros, que são os pequenos roubos e o roubo de veículos. E com o combate dessas modalidades, consequentemente, a gente acaba combatendo as outras modalidades criminosas. Essa operação, basicamente, ela foi feita em cima dos indicadores criminais de roubo e roubo de veículos. E, por meio da nossa agência diária, também demos andamento a seis discos de denúncias, denúncias efetuadas pela população e também 14 mandados de busca. datapa furuito desconfinida é tomate, adequadamente, através a três discos de Freddie MacLeod inيا offen. Mas fação rápida é uma eres earthen yesterday.